Salve salve galera TR Drone Estamos hoje aqui Surubim novamente Pessoal vamos fazer assim Vamos fazer um quadro no nosso canal Chamado Saindo da Terrinha Como o TR Drone Ele é voltado a São Lourenço da Mata Então todas as vezes que saímos de São Lourenço da Mata Para algum outro canto Vai ser Saindo da Terrinha Vou lá criar o playlist Para todo mundo chegar e se guiar Hoje vamos iniciar esse projeto com o Surubim Vamos voar aqui Na Praça do Trevo de Surubim Local top Para você que é droneiro, curte o hobby Vem para cá Muito bom voar aqui Imagem bonita Locais bonitos Você não vai perder nada Beleza? Vem embora aí Vamos voar Fala galerinha Voltamos a Surubim Estamos aqui Nessa cidade linda Guaravando hoje Da Praça do Trevo Uma praça muito linda Reformada No ano de 2020 Por volta de março Do ano passado Na gestão de Ana Célia Que é a atual prefeita E estamos aí Para divulgar também Nosso canal Essa cidade linda Essa cidade linda Muito importante Para o estado de Pernambuco E até mesmo para o Brasil Conhecida também como a cidade da vaquejada Onde eu participei muitas vezes Desses eventos assim Como um transeúdio normal Por ali por perto Nunca entrei não Mas veja que cidade linda Estamos aqui Mostrando o Trevo Esse lugar bonito Estamos à esquerda ali Podemos ver a entrada da cidade Como quem vem da PS Na PE90 Em direção a Surubim E aí Que cidade linda Vista do alto Pode ver pessoal Estamos aí Quase 100 metros de altura Temos o vídeo normal E observando Aqui na entrada da cidade Como estamos vendo agora O nosso lado direito É para quem vai para o centro de Surubim E o lado esquerdo do Trevo É para quem vai ali para Santa Cruz do Capibarib Por ali naqueles redondezas Podemos ver pessoal Que o ambiente É um ambiente muito legal Muito bom Gostei muito de voar aqui Surubim Aí Está a imagem linda aí do Trevo Tomando um pouco de distância Para todo mundo conhecer aí a cidade né Conheça a Surubim Venha para cá Tem vários pontos Muito bonitos aqui na cidade E o nosso Saindo da terrinha Hoje Iniciou aqui em Surubim Vai ficar como conto de partida Então pessoal Ficamos aí com essa imagem linda Segue aí Compartilha Chama teus amigos aí Que querem conhecer Surubim E ainda não chegou aí Na cidade de Surubim De fato Aí estamos aí Começando aí Na entrada de Surubim Para vocês terem um certo conhecimento Vê que realmente É uma cidade muito bonita Vê que os governantes Se preocupam com a entrada da cidade Aí ó Uma reforma bonita Ficou muito legal O pessoal corre aí na cidade Nessa praça E É isso Segue Compartilha Terra e drone aí Novo quadro Saindo da terrinha Até mais Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.